Santa Catarina recebeu um dos equipamentos mais modernos para o diagnóstico precoce do câncer e de problemas do coração. O PET-SCAN poderá em breve também ser utilizado através do SUS. O PET-CT une análise anatômica e metabólica do corpo do paciente, ou seja, aliar a tomografia à medicina nuclear. São duas imagens bem estabelecidas em um só exame.